Saber que a gente tem alguém forte, né, para poder ajudar a gente a dar um passo para frente, um apoio. Conheça Elisete Araújo, uma agricultura familiar que nasceu e cresceu na comunidade Arara. Há sete anos, a produção de beiju se tornou uma das suas principais atividades. A Suzana apoiou muito, eles apoiaram em termos de muitos benefícios que eles fizeram para a gente, materiais, oficinas, cursos. Essa farinheira foi um sonho, não tenho muita coisa para falar, só que eu sou feliz, sou muito grata com tudo que acontece na minha vida. Elisete busca crescer a cada dia gerando renda com seus beijus e inspirando melhores condições para ela e sua família. Vamos juntos e juntas plantar o futuro!